Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos aqui ao canal. O vlog de hoje é um passeio que nós fizemos na cidade de Antuérpia, que fica aqui pertinho na Bélgica. Nós fomos de trem para passear com alguns amigos nossos. Eu espero que vocês gostem, fiz com muito carinho para vocês. Oi gente, olha aqui quem eu acabei encontrando. Quem lembra, gente? Deu tomando um cafezinho lá na casa da Ariane. Lembra ali? Ai, que delícia. Lembra daquele vídeo? É verdade, é mesmo, na minha casa, é verdade. Gente, olha, de Indaiatuba eu vou encontrar a Ariane aqui. Diretamente na Bélgica. É, de Indaiatuba para a Bélgica. E estamos aqui, hoje finalmente nos encontramos o Vitor, dá um tchauzinho o Vitor, a Marina e a Estela. E vou mostrar para vocês aqui o lanche que a gente pediu no Hard Rock Café, olha. Esse restaurante aqui, super bacana. Um lanchinho bem pequenininho. É, um hambúrguer bem pequeno. Vamos ficar com fome ainda, acho, né, Ariane? Olha, gente, o hambúrguer da Estela. Que foco que veio. Aqui, ó, com uma guitarrinha, que é do Hard Rock, né? E o meu veio assim, ó. Olha, Ari, vem com uma faca. Vem, é. Uma faca, picada, né? Eu não consigo comer o meu, muito grande. É grande demais, né? A batatinha. E aqui o molhinho com a batata. Uau, que delícia. Que legal. Ah, isso aqui acho que é para limpar a mão, né? Ah, é. Depois. Gente, olha que legal. Aqui em cima, não posso filmar muito tempo, porque tá tocando música, né? Da direitos autorais. Não posso falar. Aqui em cima, não posso filmar muito tempo, porque tá tocando música. A gente vai dar uma voltinha aqui no centro agora, pessoal. Olha cada ruína mais graciosa. Olha esse prédio. Aqui é o centro bem antigo, né? O centro antigo conservado, de Antuérpia. E aqui tem a catedral. E aqui tem a catedral. Deixa eu mostrar mais de longe para ver as costas. Catedral, catedral. Tem que ir mais longe para filmar. E tem uma parte dela que tá reformando ali da frente. Tem duas coisas que são muito características belga, olha. Cerveja belga. Cerveja belga e ao lado chocolate belga. Deixa eu aproximar aqui para mostrar um pouquinho para vocês. Eu, pelo que eu ouço, assim, a Bélgica é o país aqui, um dos da Europa, né? Que tem maior quantidade, diversidade, né? De cerveja. Olha só, gente. A diversidade. Várias outras bebidas também. Para quem gosta, né? Olha. Aqui, ó. Muito bacana, né? Agora, vamos ver aqui o de chocolates. Gente, é muito mais lindo, né? Olha. Olha isso. Olha isso. Hum! Olha isso. Hum! 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 Olha isso aqui decorado, gente. Com os olhinhos, esse com limão. Ah! Colher de chocolate. Acho que você pode pôr no leite, né? Ah! E cada coisa linda. E aqui a gente tá nessa pracinha, ó. Depois eu vou levar vocês numa outra praça, que é um pouco mais conhecida, né? Daqui de Antwerp. E aqui é uma outra lateral da... Da catedral. Olha, gente. Essa aqui que é a praça principal. Olha aqui o prédio. Tá muito molhada. Aí ela já se molhou ali no Chapariz, né, filha? Cadê? Já molhou o pé. Olha, gente. Tem esse Chapariz aqui. E esse prédio, no fundo, ele tá parecido em restauração. Das outras coisas que a gente veio, era uma construção normal, sabe? Agora parece que ele tá restaurando, tá com essa tela, ó. Aí pra cá... Final. Bem turística mesmo essa praça. Agora a gente veio aqui, pessoal, nesse cantinho que ele tem um café. Hum, tem um cheiro muito bom aqui. Eu acho que é esse café, não sei. Tá falando que é do século 16. Gente, vê se tem uma coisa mais graciosa que isso. Eu tenho certeza que vocês vão amar, né? Que vocês adoram ver essas coisinhas, esses detalhezinhos. Olha. Olha isso aqui, gente. Que legal. Dá vontade de levar essas flores pra casa, não dá? Confia mesmo, olha. Até pra cá. Que coisa mais legal, gente. Tudo muito bem conservado, né? Aqui dá uma passagem pro outro lado da rua. Olha isso aqui, pessoal. Deixa eu te mostrar uma coisa. Vê se eu posso com isso. É um restaurantezinho bem escondido, olha. Olha só. A entrada deve ser do outro lado. Nossa, gente. Muito lindo, né? Muito lindo. Agora nós saímos, Arei. Arei, está bonitinho? Estamos a caminho de um parque. Aqui estamos procurando. E olha que coisa mais linda esse parque. Esse prédio, gente. Acabou de passar o tram. Aquele estilo um bonde, né? Agora vamos ver pra onde que é o parque. Olha aqui que casinha linda que as meninas fizeram. Como que é essa casa? É cheia de folha. Cheia de folha, é? Ah, é o telhado da casa? É. Nossa, que legal. Aí estamos aqui no parque. Já já a gente vai pegar o rumo da estação já. Pra pegar o trem pra voltar. Isso! Qual? Olha. Ah, acharam um galhão. Que linda a casinha de vocês. Olha, a gente pode dormir. Vamos estar um pouquinho apertado. Ih, está apertado mesmo, hein? Pra dormir. Mas a gente pode dormir assim, né? Dá até pra dormir. Olha, gente. Ficamos o tempo todo lá na grama e não sabia que tinha parquinho aqui pras crianças. Coitados. O pessoal, como sempre, vem de bike, né? para o restaurante e deixa a bairra estacionada. Gente, uma coisa muito comum aqui também é essas lojas de diamantes, todo lugar tem essas lojas de diamantes, olha que filho brilho, olha, aquele anel ali, 1.650 euros pessoal, 1.750, 1.050, gente do céu, 1.190, ai cada coisa linda né, vamos ali que eu vou filmar mais um pouquinho para vocês ali na peixinha, olha aqui gente, quantos jolieres tem aqui, acho que é um hotel, ai muitas já fecharam, na ida estava tudo aberto aqui né Ari, agora muitas já fecharam né, olha gente, tudo de diamante, olha, isso aqui tudo, tudo vira na esquina lá também tudo gente, deve ser a capital do diamante aqui né Victor, gente que coisa linda, o diamante roxo, ai eu também quero, a Estela quer o roxo, aquele roxo com rosa e roxo, olha esse azul, nossa esse azul é lindo, gente, olha a estação de trem, a coisa mais linda que é, muito bacana pessoal, vou mostrar aqui na esquina para vocês, olha tem Starbucks também, como que é aqui na esquina, tanto de loja de diamante que tem, olha só, ai a maioria já fechou pessoal, tudo isso aqui é tudo igual, tá verde né gente, olha pessoal, dá uma olhada na estação por dentro, deixa eu vir aqui para o caminhão de luz né, que estava com bastante sol, aqui atrás graças a Deus, olha aqui gente, no carro, a estação é, olha o teto pessoal, nossa, muito bonita, olha aqui gente, 6,86, só o IP6 o seu, o meu é 15 para as 8. Gente, esse daqui é o caminho do trem, nós acabamos de sair da Bélgica e já passar aqui para a Holanda, você passa que nem sente pessoal que você mudou de país, é muito curioso, e daqui a pouquinho já vamos trocar, temos que trocar de trem para ir para a nossa cidade, e eu espero muito que vocês tenham gostado um pouquinho do vlog de hoje, deixa eu esperar passar uma paisagem bem bonita para vocês verem. Gente, aqui está bem longe da natureza, está bem no meio ao trilho do trem, então não vai dar para mostrar muitas coisas para vocês por agora, mas eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco do nosso passeio aqui em Antuérpia, eu vou deixar também linkado o vlog lá de Indaiatuba, que foi na casa da Ariane, para quem tiver curiosidade de quando ela era minha vizinha lá no Brasil, tá bom? Então é isso, não se esqueçam por favor de clicar no gostei aqui para ajudar o nosso canal, dá tchau filha! Aqui preenchendo o livro dela, fala tchau pessoal! Tchau pessoal! Se inscrevam no canal se não forem inscritos, tá? E eu vejo vocês no próximo, até mais!